Fala galera, então vamos agora para mais um vídeo aqui da série Processo Civil na Prática. Nesse vídeo aqui eu quero falar com vocês sobre a impugnação, ou réplica, né, em processo civil. No caso, vamos tratá-lo como impugnação, que é o termo mais técnico aí utilizado pela doutrina. Se você conhece aqui o canal, te convido a se inscrever se não é inscrito. Se já é inscrito, por favor, deixe seu feedback aqui sobre os vídeos aqui do canal, que eu venho trazido pontualmente, tentando pelo menos às segundas e quartas, às 18 horas. Então, feito isso, vamos para o vídeo aqui sobre a impugnação, certo? Essa série de vídeos que eu trago sobre o processo civil na prática não é nem no intuito de ensinar a teoria sobre o processo civil, porque como eu disse aqui, o título é Processo Civil na Prática. Então, eu vou me atentar aqui a questões do dia a dia da advocacia e menos a questão teórica, enfim. Vamos lá. Como eu trouxe nos primeiros três vídeos sobre a distribuição do processo, acompanhamento do processo no primeiro vídeo, no segundo vídeo falamos sobre a questão do acompanhamento no sistema de PJE, questão sobre intimações, citações, como funciona a contagem de prazo. Terceiro vídeo falamos sobre a contestação, onde você pode e deve acompanhar o processo quando a parte ré contestar. Falamos aí sobre a questão da contagem de prazo da contestação, audiência de conciliação e instrução. Tem aqui vídeos no canal também. Agora a gente está na fase do processo da impugnação, que é o quê? Quando o réu da sua ação contesta, o juiz vai abrir prazo para você fazer a réplica à contestação ou a impugnação à contestação, que nada mais é que uma peça que o autor faz para impugnar, como o nome diz, questões preliminares ou questões de fatos impeditivos, modificativos, extintivos do direito alegado pelo réu em sede e contestação. Uma questão prática, como o último vídeo diz que é processo de seguir na prática, uma questão prática que eu recomendo todos vocês se atentarem é o seguinte. O juiz sempre, em regra, vai te intimar para você apresentar a impugnação em prazo de 15 dias. Só que, detalhe, ele pode intimar em prazo menor no juizado. O juizado oficial pode determinar que você ia impugna em 10 dias. Ocorreu isso comigo e eu conversei com advogados mais velhos aí, com mais tempo de carreira, é normal. Porque a impugnação na lei do juizado, ela não existe e aplica subsidiariamente o CPC, o juiz pode determinar um prazo menor com base no princípio da celeridade do juizado. Então, recomendo que você atente a isso. O que eu recomendo para você entender como é que funciona? Feito a contestação pelo réu, vamos supor que teve a audiência de conciliação e aberto prazo para o réu contestar. E o réu contestou, depois dos 15 dias da conciliação, o juiz vai despachar. Lá no seu sisteminha, vai ter juntado a contestação, o processo vai subir concluso. Aí, na conclusão, o juiz vai despachar, determinando que você seja intimado para apresentar impugnação em caso de interesse. Vamos supor que você tem interesse em impugnar. O que você vai fazer? Você pode esperar até o último dia do prazo, que o juiz lhe concedeu, aquela questão de prazo de ciência expressa, que eu expliquei no segundo vídeo, que você não lembra, está aqui, indicado, que é o segundo vídeo dessa série de processo civil na prática, olha aí na playlist. Você pode esperar até o fim do prazo para você impugnar, mas vamos supor que você queira apresentar antes, inclusive, apresentar antes, inclusive, da expedição da sua intimação. Você pode? Com certeza. Por quê? O processo, o princípio da cooperação processual, o princípio da celeridade processual, te permite que o quê? O réu contestou hoje. Se hoje o réu contestou e você tem apenas uma matéria para impugnar, um fato modificativo ou extintivo que o réu alegou, uma questão preliminar de legitimidade, enfim, de capacidade processual que o réu contestou e você tem que impugnar, e você consegue fazer isso em dois dias. Talvez em dois dias o processo nem vai ser concluso para o juiz despachar e mandar te citar, te intimar para poder fazer a impugnação. O que você pode fazer? Você já atravessa a impugnação lá, se você achar que é pertinente estrategicamente. Por quê? Quando você tem que impugnar, você está pelo autor. Em regra, você quer que o processo ande rápido. Então, eu, em geral, nos processos que eu atuo, eu nem espero transcorrer totalmente o prazo para impugnar. Então, fica essa dica prática aí, que você pode, se você quiser, se você achar que é relevante, já atravessar a impugnação logo depois da contestação dos réus, do réu ou dos réus. Importante que se for dos réus, espere todos contestarem para você impugnar. Então, você pode atravessar no meio aí essa petição, antes de subir concluso, inclusive, e dar uma ligada na secretaria e falar, ó, o réu contestou, eu sei que eu deveria impugnar e abrir conclusão para o juiz mandar me intimar para impugnar, só que eu já impugnei. Então, ou sobe concluso para designar o adiante de instrução de julgamento, ou sobe concluso para julgamento em si, se o réu e você tiverem pedido julgamento antecipado da LID, então, na conciliação, né? Então, fica aí essa dica para vocês, que vocês não precisam ter medo de atravessar a petição de impugnação antes. Só recomendo que você avise a secretaria, por telefone mesmo, porque eles já fazem a conclusão correta, que é para designar a IJ, né? Na audiência de instrução de julgamento, ou para eventual julgamento da LID, para que você não perca tempo, porque como você está impugnando, você está pelo autor, você quer, em regra, você quer que o processo ande rápido. Uma outra dica que eu te dou aqui, é uma questão até, não é nem pessoal minha, mas é que eu estou reparando agora na prática, né? Que eu estou advogando há um ano e dois meses já. A impugnação, ela é uma peça muito técnica, ela tem, inclusive, previsão específica no CPC, e ela deve existir, a impugnação, caso necessário. Vamos supor que você entenda que não é necessário impugnar, porque o réu não trouxe nenhuma matéria extintiva, modificativa, impeditiva de direito, não trouxe questões sobre legitimidade, questão de capacidade processual, não trouxe preliminar direito, enfim. Não existe nada para você impugnar ali, ele só está simplesmente rebatendo questões fáticas, ou questões de direito que não são modificativas, modificativas, extintivas ou impeditivas. Você precisa impugnar? Não. Então, você atravessa uma petição falando, sem interesse na impugnação, virtude de não visualizar matéria modificativa, extintiva ou impeditiva, tal, 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 e peticionar nos autos dessa forma, entendeu? De forma rápida, célebre, se você quiser que o processo ande rápido, ou se você quiser dar uma barrigada aí no processo, pode esperar transcorrer o prazo, a Deus dará aí que um dia eles vão fazer a conclusão desse processo. Recomendo que você sempre peticione para o processo andar mais rápido, porque em regra você quer que isso aconteça. É até, eu recomendo que faça isso, até por questão ética, questão de cumprimento do princípio da cooperação processual, certo? Então, fica aí essa dica, você não é obrigado a impugnar tudo quanto o réu alega. E isso é uma coisa até prática de quando você for fazer a sua impugnação, quando você for escrever a sua impugnação. A impugnação, ela não precisa combater ponto a ponto da contestação do réu, somente fatos, repito, modificativos, impeditivos, distintivos, enfim, tudo aquilo que a gente aprendeu teoricamente que cabe impugnação. Por quê? O que eu vejo na prática, inclusive até no corporativo que eu atuo, é que utilizam-se da impugnação como se fosse um reforço à petição inicial. E ela não é para isso, certo? A impugnação é para impugnar matérias específicas trazidas em sede de contestação. Então, se você já fez uma inicial bem feita e o réu não trouxe nenhuma hipótese que eu enumerei aqui, aquelas hipóteses que são cabíveis em impugnação, não faz sentido você fazer uma impugnação gigantesca. Você está mostrando a tecnia e você só está perdendo seu tempo. Então, tem que tomar cuidado e estudar bastante essa questão da impugnação porque você não perca tempo e não cometa nenhuma tecnia processual que, em regra, pela minha experiência que eu estou tendo até hoje, ressalto até hoje, um ano, dois meses de advogado, você nunca vai ser penalizado por impugnar uma matéria que não é impugnável. O juiz não vai falar assim, não, então você perdeu a ação porque você foi a técnico aqui. Na verdade, o juiz só vai desconsiderar isso porque você vai narrar o seu direito é na petição inicial. A impugnação é para combater matérias específicas da contestação. Então, esses são os liames, vamos dizer assim, da impugnação que eu poderia trazer para vocês do ponto de vista prático, né? Porque a impugnação, como eu disse, ela não é uma peça imprescindível para que você vença o processo a não ser que o réu traga matérias impugnáveis, matérias fortes, impugnáveis, e você não faça. Por exemplo, o réu alega a ilegitimidade ativa, o réu alega a falta de capacidade processual ou postulatória. Então, o réu traz uma série de fatos impeditivos do seu direito ou extintivos do seu direito, como prescrição ou decadência. Então, você tem que ficar atento a essas matérias que o réu traz na contestação para você fazer uma impugnação bem feita. Fechou? Então, espero que esse vídeo aqui tenha ajudado vocês. Se você é inscrito no canal, muito obrigado. Se não, se inscreva aqui que ajuda bastante. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, galera.